A região de Leida, na Espanha, acumulou nas últimas horas 140 novos casos de coronavírus, quase a metade dos 294 registrados na Catalunha no segundo dia de confinamento, medida que entrou em vigor por 15 dias em uma tentativa de conter o novo surto de covid-19 nesta parte do país. A região tem 3.486 casos confirmados. O aumento de positivos para covid desde o final do estado de alarme na Espanha, suspenso em 20 de junho, levou o governo a concordar ontem com o confinamento da região de Segriá de 210 mil habitantes. Não se descarta que medidas preventivas devam ser reforçadas com o confinamento em casa, embora as autoridades esperam que isso não seja necessário.